Saudações Lepônicas, aqui é o Jun Direto do Japão, trazendo pra vocês uma gameplay do Super Mario World. Estou jogando diretamente o meu Super Famicom, escolhendo aqui um save, iniciando de um. Será que eu vou pra esquerda, direita, vamos selecionar aqui. É, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês três fases, e se vocês curtirem aí, vou continuar trazendo pra vocês aqui as gameplays no canal. Opa, ó, não vou falar pra vocês, eu tô um pouquinho enferrujado, faz um bom tempo que eu não jogo Super Mario World. Jogava bastante na minha infância, e resolvi trazer algumas gameplays aqui no canal pra vocês, vamos ver como que eu me saí. Opa, vamos bater aqui, será que tem um Yoshi nessa fase? Eu acho que tem, ah, o Yoshi aqui. Pegar o Yoshi, vai ser mais fácil pra jogar. Vamos aqui, opa, vou queimar essas tartarugas ninja aqui, ó. Ó, queimei, pegou umas moedinhas, não deu pra mim fazer no começo ali, tinha que ter pegado aquela Glicasco e ter acompanhado até o final, mas... O Juni se esqueceu, o Juni tá ficando velho, esqueci. Mas vamos lá, vou pegar aqui, diferente dos Marios atuais, né, não tem aquelas moedas estrelas, né, mas tem umas moedinhas aqui no formato do Yoshi, né. E o Yoshi vai comendo todas as maçãzinhas aqui. Opa, vamos comer essa tartaruga aqui, será que voa essa daqui? Ai, caramba, perdi um negócio, não voa, não é essa aqui, é a Azuki voa mesmo, tinha esquecido, cara, meu. Pegar aqui um negocinho aqui, ó o carinha aqui querendo pular em cima de mim, eu já desviei dele, e o safadão tava querendo me pegar ali, hein. Vamos ver se é que eu consigo pegar aquela moedona ali, vamos ver, ó, peguei, sensacional. Agora vamos lá, vamos ver o que tem aqui, será que minha voz tá um pouquinho grossa hoje? Acabei de acordar pra gravar o vídeo, minha voz tá um pouco grossa, mas daqui a pouquinho eu acho que ela vai melhorando. Então vamos aqui pegar essas moedinhas pra vocês, vamos lá, opa, perdi meu Yoshi, meu. Ai, que legal, tem várias frutinhas vermelhas, rosinhas, opa, soltou um negocinho aqui, um champignon pra mim, só que eu estou grandão. Então, o legal é que esse Super Mario World também guarda, né, alguns itens, que nem no, tipo, na versão do DS, do 3DS atual também, você aperta o Select e cai lá o cogumelo champignon pra nós. Então eu passei a primeira fase, né, e aí, o que vocês acharam da primeira fase que eu joguei, será que eu joguei bem? Então, ó, comentem aí, então, eu tô um pouquinho enferrujado, como eu falei, então vamos pra segunda fase, vamos voltar aqui, acho que eu vou lá do outro lado, passar esse aqui agora, vamos lá, pra esquerda. Eu lembro que nesse sentido aqui, vamos ver se eu tô jogando, deixa eu pegar ela aqui, isso Yoshi, nesse sentido aqui dá pra gente pegar aquele pezinho amarelo lá, que fica mais fácil, né, pra gente liberar pros outros. Oh, 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 Lele, eu abaixei na hora do tempo certo, meu Pegar um negocinho aqui Oh, 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 será que eu consigo pegar isso daqui? Vamos ver o que tem aqui Uma florzinha Oh, trem, caracas, olha o que eu fiz, meu Deus do céu Pegar aqui, vamos lá Oh, de novo, hein No tempo certo, tô abaixando toda hora Nossa, agora eu perdi, meu Corre, 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 corre Isso, Mario, bro Vamos lá O Mario é detona, vamos pegar aqui Opa, não vou conseguir pegar Será que eu consigo pegar agora? Hum, deixa pra lá, vambora Opa O Yoshi devora tudo, hein Começa o negocinho aqui Põe, oh, comeu mesmo Ai, caracas Deixa pra lá, acho que ele tinha alguma coisa ali Deixei pra trás, mas Aqui esse negocinho de salvar a fase Vamos lá, vamos lá, pulando, pulando, pulando Tô estranhando um pouquinho o controle do meu Super Famicom Faz um tempo que eu não jogo É pra quem não viu, né, tem um unboxing no canal do meu Super Famicom Então, hum, comprei ele novinho mesmo Bonitinho aqui no Japão, né E faz um tempo que eu não pegava ele pra jogar Aí hoje deu vontade de trazer essa gameplay pra vocês Tô estranhando um pouquinho o controle Tô um pouquinho duro o controle E ele tá novinho, né, então não sei se é porque ele tá novo É eu que tô estranhando o controle do Super Famicom Que é um pouquinho mais duro do que os do Nintendo Wii, assim Dos games atuais Mas, vamos lá, eu acho que tá dando baile aqui em mim Opa, peguei a outra moedinha Olha ele O cabeçudo aqui tá atrapalhando eu aqui Será que eu pulo nele? Nossa, pulei e passei a fase E aí, passei a segunda fase do Super Mario World Muito rápido, muito divertido Então, se vocês curtirem aí Comentem aí o que vocês estão achando da gameplay E eu vou trazer pra vocês Então, vocês podem ver que eu tô variando bastante o meu canal ultimamente Tô trazendo gameplays de jogos clássicos E também jogos novos Então, o meu canal vai ser sempre assim E vai ter algumas participações especiais da minha esposa Em algumas gameplays, assim, multiplayer, né Sempre que ela tiver vontade Convidar ela, falar Não, hoje eu quero participar E ela vai participar comigo Então, pegando aqui essas moedinhas aqui Jogando aqui Vamos ver se eu consigo pegar uma vida Será que eu vou conseguir pegar a vida? Ai, caracas Não... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ih, não deu tempo Tinha que ter pegado, acho que umas 100 moedinhas pra me pegar Uma vida, mas não deu Então aqui eu vou pegar aquele famoso Eu chamo de pezinho, né Um pezinho amarelo Um negocinho, um ponto Olha lá, ó Ponto exclamação Ele vai liberar vários quadradinhos Onde não tinha, né Num Super Mario World Aí vai ficar mais fácil pra gente não cair lá no Beleléu Olha que legal Liberando Salvar aqui meu jogo Yes Negaishimasu Vamos descer aqui A versão do meu jogo é japonês Nihonjin mesmo Tudo em Ninhongô Opa Rapidinho pra surgir ali Aqui vamos jogar a terceira fase pra vocês E vou finalizar essa gameplay pra vocês daqui a pouquinho Mas já, Júnior? É Então, vou jogar essa aqui pra vocês Foi uma fase de um jogo teste Se vocês curtirem bastante Eu vou continuar jogando Mas mesmo assim, se vocês não assistirem muito Eu vou continuar postando Porque é um jogo que marcou minha infância E eu gosto bastante Então, pegar aqui Cair aqui embaixo Acho que é mais fácil ir por cima Acho que não tem nenhuma onda por ali por baixo Será que tem? Não, não vou por cima mesmo Subir aqui Será que tem um negócio mais pra frente pra me ajudar? Será? O que vocês acham? Opa Caraca, eu tô falando que eu tô enferrujado de jogar esse jogo Tá me dando baile esse negócio aqui Ou é o controle que tá me dando baile ou é o controle? Ai, caramba, de novo Não tô zoando não, hein Poxa, você tá zoando Não tô zoando Eu não tô conseguindo chegar ali Pô, meu Você tá ruim Tô mesmo Tô enferrujado no Mario Olha lá, de novo Caracas A minha esposa tá até falando assim Pô, Júnior, você tá demorando pra passar O que é que eu faço pra você? Caracas, vamos ver agora O trem Ai, meu Deus do céu O Júnior não vai conseguir passar, gente Vocês tão goorando, hein Ô, louco Será que o Mario tá pesado? Ele comeu muita pizza Mamma mia, Mario Vamos que vamos, rapaz Ô, louco, meu Meu Deus do céu Ai, 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 ai Opa, lelê Ô, ô, agora eu vou, hein Vai Nossa, consegui Ó o Yoshi aqui Yoshi, aí, meu Que bom que você tá aqui, cara Me ajuda a passar aqui Tá difícil Tomara que eu não caia, hein Opa Ô, ô, ô Espera a plataforma Ô, agora o Júnior tá lembrando Como é que joga lá Tá vendo? O Júnior tá tiozão, né Tá com trintinha, né Nas costas já Então, pô, já foi o maior cara Que eu não jogo isso aqui Vamos lá Agora eu tô lembrando Vamos que vamos Vapá, tem alguma coisa aqui? Não, não tem Vamos lá Salvar o jogo aqui Se acontecer algum imprevisto, né Estamos aqui Vamos aqui Opa Pula aqui Vamos ver o que tem aqui Ó, uma florzinha Você pega ou não pega? Vamos lá Pega Opa Tive isso de pegar Isso, Mario Meu amigo Pegou O senhor Vamos agora Opa Opa Vamos lá Ai, caramba Opa Opa O trem Ai vocês falam Poxa, como você tá capturando a imagem do seu Super Famicom Então Eu comprei uma plaquinha, né Já faz um tempo, né Mas eu não tava conseguindo fazer ela funcionar direito, né E eu resolvi fazer ela funcionar aí nesses dias e deu certo Só que ela fica numa resolução não tão grande, tão bonita assim Mas, provavelmente eu farei um review dela Vamos ver que isso aqui foi a Gameplay Espero que vocês tenham curtido aí Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau